Olá, meu nome é Michele, sou da cidade de Catandu, interior de São Paulo, sou empreendedora e eu fiz o trabalho com Silas Neves e foi muito gratificante para mim, fiquei muito satisfeita porque com as técnicas aplicadas eu consegui ter insights para melhorar o meu desempenho tanto na minha vida pessoal como profissional e isso está fazendo muita diferença no meu dia a dia e no meu trabalho e eu sou muito grata por tudo isso